Salve rapaziada do canal, bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Frank da CB500X Hoje é o vídeo de despedida dessa casa aqui rapaziada Nossa casa de praia de São José vai completar um ano domingo, hoje dia 24, sexta-feira É sexta-feira meu Deus? É sexta-feira Domingo a gente vai entregar a casa, tá rapaziada? Hoje vai ser o último vídeo que eu faço aqui em São José, beleza? Então rapaziada, o vídeo de hoje vai ser o seguinte Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os acessórios que eu coloquei na XRE300 Rally 2022, tá rapaziada? Pra fazer esse vídeo eu passei duas horas lavando essa moto aqui pra mostrar pra vocês todos os detalhes, tá rapaziada? Bora começar o vídeo, bora lá rapaziada Então, primeiro acessório que eu coloquei rapaziada Foi esse protetor de carenagem aqui da Scam Eu coloquei na Honda, tá? O preço foi em média uns 712 mais ou menos, mas eu coloquei na Honda Se você colocar no Mercado Livre é bem mais em conta, é bem mais barato, tá? Segundo acessório que eu coloquei Foi o guidom que eu já tinha em casa Da marca Viper, tá? Eu ia comprar um Auxi, mas como eu já tinha, eu preferi colocar esse, tá? Gosto muito dele, me deu um apoio bem legal aqui na moto, tá? É... não é tão novinho assim, mas tá ótimo, tá? Outro acessório que eu coloquei que já tá aqui É o... a anteninha corta-pipa, tá? Depois da anteninha corta-pipa Depois do protetor de carenagem dianteiro da Scam Eu coloquei esse protetorzinho aqui, rapaziada Protetorzinho de cárter da Scam Tá? Bem legal isso aqui Isso aqui é mais estética, tá? Do que funcional, tá? A altura do solo, da XRE pro chão é muito alta É muito, mas muito difícil Isso aqui bater Quando você passa por um quebra-mola, alguma coisa do tipo Mas mesmo assim, é bom você colocar, tá? Porque vai que aconteça aí um buraco muito grande e tal Você bata ali no cárter da moto Na parte de baixo do motor e acaba furando, né? É melhor ter do que não ter Beleza, rapaziada? Outro acessório que eu coloquei Não vou dizer bem um acessório, tá? Mas eu coloquei Hinox Da marca Basser É 3,5 milímetros, tá? Pra quem quiser colocar aí É 3,5, tá? 4.0 Eu não indico Porque eu acho que vai ter que fazer alguma furação aqui no cubo da moto Na janta Eu não indico 3,5 Dá certinho, tá? Outro acessório que eu coloquei na moto Que foi o último agora, tá? Deixa eu mostrar aqui a parte de trás Um raiozinho Inox Brilha pra caramba, tá? Rapaziada Vou dar uma dica aqui pra vocês Pra vocês deixarem aqui o disco Como se estivesse novo, beleza? Você faça um bombril Um bombrilzinho aqui Um bombrilzinho aqui dentro Aqui dentro, tá? Pra tirar o ferrugem Ele fica com aspecto de novo, beleza? Aqui uma escovinha no pneu Não precisa de pretinho Se você não tiver pretinho Você passa uma escova Com sabão É como se tivesse um pretinho, tá? E o último protetor que eu coloquei Foi esse protetor aqui de alfoge Da marca Scan Eu já tirei o adesivozinho da Scan Porque é um adesivo safado Menos de 3 dias Já tava perdendo a cor E eu acabei tirando Porque eu coloquei o da Scan Poderia ter colocado o Give Poderia ter colocado o Chapman Mas o Chapman eu acho muito grande Eu não curti muito o da Chapman Além de ser grande Aqui em cima Ela cobria essa parte aqui Ela vinha daqui pra cá E daqui pra cá Essa parte aqui não existia E essa parte aqui Ela fica descoberta, tá? Quando não fica descoberta Ela bota a borrachinha A borrachinha fica um pouquinho alto Tá? Então eu preferi colocar isso daqui Não vou colocar aquele Aquele suportezinho aqui do baú Pra mim aqui tá perfeito, tá? Muito legal Deixa eu mostrar aqui a parte de trás pra vocês Como eu filmei aí no último vídeo São dois dedos aqui São mais dois dedos aqui, tá? Certinho, certinho, certinho Essa aqui é a visão que vocês têm De trás da moto Retrovisorzinho, guidão, banco Tanque, rabetinha Outra coisa que eu coloquei na moto também Não é acessório, tá? Mas é um É peça de reposição Eu coloquei o pneuzinho Da mesma medida Original Metzela Enduro Saara, tá? Né? Cadê esse? 120, 120, 120 Cadê esse? 120, 80, 18 Tá? A mesma medida do original Meu pneu original durou 20 mil Mais de 20 mil km, né? Então Em time que tá ganhando Não se mexe Então eu preferi colocar Do mesmo pneu original Espero que dure 20 mil Mas se durar 15 Já tá de bom tamanho Troquei as pastilhas de freio Também da moto Já tá se acabando aqui Botei da marca Cobreck Eu não sei se eu vou colocar de novo Porque não durou tanto assim não, tá? É Deixa eu ver mais aqui O que eu fiz Na moto Rapaz Minha moto Rapaziada Minha moto Tá com 20 mil 21 mil Não 21 mil não Deixa eu botar aqui o Deixa eu botar a chave aqui Pra mostrar pra vocês, tá? Não sei se vai dar pra vocês ver Minha moto tá com 22 mil 128 km, tá? Como vocês podem ver aí A moto é nova De verdade, tá? Tem uma coisinha que eu vou fazer Nessa moto aí Uns projetinhos novos aí Que é o seguinte Essa parte aqui de trás, rapaziada Na alça do garupa Isso aqui é muito fraco, rapaziada Essa pintura que tem aqui Nesse resinado Ela se descasca muito rápido Então eu vou colocar O adesivo fibra de carbono Eu vou mandar nosso amigo Júnior pintar Eu não sei se eu vou pintar Eu tô preferindo adesivar, tá? O que é que eu vou fazer mais Nessas partes plásticas aqui, ó Aqui Daqui da tampa Aqui Talvez aqui Se alguém quiser fazer Eu vou colocar fibra de carbono Essa parte aqui também Colocar fibra Aqui fibra Aqui na frente Aqui vou colocar uma película No painel Protetora, tá? Aqui no bico Eu também vou colocar fibra Aqui no farol Eu vou colocar Eu acho que é PPF Alguma coisa assim FFL Não tô lembrado, tá? Mas eu vou botar Um adesivo transparentezinho aqui Pra proteger o farol, tá? Aqui embaixo Eu vou continuar Com o preto fosco Eu não vou Colocar fibra Porque já vai ficar fibra demais Beleza, rapaziada? Meu último vlog aqui Meu último vídeo aqui em São José Beleza, graças a Deus Tô fazendo um som maravilhoso hoje Ontem foi o dia todinho de chuva Hoje, graças a Deus Aí vamos presidiar o sol Se amanhã fizesse sol novamente A gente vai pra praia Pra se despedir da casa, tá? Esse é nosso último vídeo aqui Nessa casa de praia Que a gente passou um ano Graças a Deus Foi muita coisa boa Que a gente passou aqui Beleza, rapaziada? Então Deixa eu falar mais uma vez Aqui pra vocês, tá? Se você quiser Deixar o disco Com a aparência de zero bala Quando vem da loja Você vai passar Uma buchinha aqui, tá? Aqui em cima Que geralmente fica preto Você passa uma buchinha Uma buchinha não Um bombril, tá? Aqui atrás Aqui no meio Aqui por dentro também Aqui, ó Nesse senso Nessa partezinha aqui do ABS, tá? Pra ela ficar com aspecto de novo, tá? Eu sei que é muito difícil Você lavar a moto 100% filé Aquela lavagem técnica Você tem que ter muito produto Muito equipamento Pra deixar a moto zero Mas você Sempre que puder Você lava a sua moto Tira pelo menos o grosso Tá, rapaziada? Então minha moto Tá assim, rapaziada 22.000 km Tem nove meses aí De comprado Já já Ela faz um ano Beleza? E eu tô sempre atualizando Aqui você, rapaziada Quer saber sobre XRE? Quer saber sobre CB500X? Se inscreve aqui no canal Deixa seu like Comenta Compartilha esse vídeo Me faça uma pergunta O que você queria Que eu falasse Uma pergunta pra vocês Que eu te respondo na hora, tá? Todo mundo que comenta aqui Eu respondo na hora Eu não deixo ninguém Sem resposta Tá, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês Vou dar um giro aqui Pra vocês verem Pra vocês verem como é que tá Minha moto Isso aqui é zelo Tá, rapaziada? Se você zelar pela moto A moto vai durar bastante Viu? É zelo Tá certo? Tá linda demais Passei duas horas Lavando essa moto Aqui, rapaziada Pra mostrar essa moto Lindinha pra vocês Tá? Esse vídeo aqui É pra quem gosta De XRE Viu? Linda demais A XRE 300 Rally 2022 Com 22 mil km rodados Nove meses de uso Minha moto tá assim, ó Eu cuido direitinho, tá? Fiz a revisão De mil na Honda Fiz a de seis mil na Honda Fiz a de doze Mas a de dezoito Eu optei por fazer por fora Por quê? Porque a Honda Praticamente A Honda não faz nada A Honda praticamente Engana A gente Sobre revisão, tá? Fiz a revisão Do nosso amigo Dinho Ele lubrificou a balança Lubrificou roda traseira Roda dianteira Cabo de acelerador Cabo de embreagem Cabo A Cabo B É O que ele fez mais? A gente trocou aqui, rapaziada O óleo da bengala Trocou o óleo da bengala Trocou o óleo do motor Trocou o filtro Lubrificou a moto todinha E nessa agora de vinte e quatro, rapaziada A gente vai fazer isso aí Tudo de novo Mas com uma diferença A gente vai fazer a sangria aqui Do óleo de freio Vai fazer a sangria Vai tirar o óleo todinho Que tá na moto Aqui também E vai colocar um novo Um novo óleo De freio na moto Vou colocar óleo do motor De novo Vou colocar filtro De novo Vai ser lubrificado Caixa de direção Balança traseira Roda traseira Roda dianteira Cabo de acelerador Cabo de embreagem Cabo A Cabo B Vai fazer tudo, rapaziada Beleza? Então Se inscreve aqui no canal Não deixe passar nada Ativa o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo Então, rapaziada Meu canal é tudo o que acontece Sobre XRS É P500X Desde o dia que eu tirei Da concessionária Revisões Peças Acessórios Tudo Eu não deixo passar nada Até quando acontece Um acidente comigo Eu mostro pra vocês Tá, rapaziada Então Será que merece aí Seu like Sua inscrição Tá, rapaziada Mete o dedo aqui No like, rapaziada Faz esse vídeo aí Estourar, rapaziada Pra YouTube Recomendar meus vídeos Pra mais pessoas Tá Não vou parar por aqui Próximo Próximo acessório Que eu vou colocar Já encomendei Já, tá É o O alerta aqui Do punho da CB500X Já comendei Com o nosso amigo Dinho Tá Quando chegar Ele vai me avisar E eu vou colocar Aqui pra vocês Vou mostrar pra vocês A funcionalidade dele Que é um acessório Que já devia vir na moto Como painel completo Que essa moto não tem Como Queimar uma cesta Marcha Pra mim Essa moto Se tivesse a cesta marcha Ela ia Render mais ainda Na minha mão Ela tá fazendo 30km 30.8 Tá Se ela tivesse Uma cesta marcha Rapaziada Isso aqui Ia tá em 32 33 35 No mínimo Tá, rapaziada Então é isso O vídeo de hoje Foi esse Todos os acessórios Que eu coloquei Na XRE300 Protetor de carenais Traseiro Protetor de carenais Dianteiro Botei protetor de carter Botei Rinox Troquei pneu Fiz revisão Troquei pastilha de freio Fiz tudo nessa moto Tá, rapaziada Beleza Espero que vocês gostem Do vídeo Olha que filazinho Linda demais Rapaziada Tá linda 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 A moto é bem cuidada Mesmo Espero que vocês gostem Próximo acessório Põe um da CB500X Tá, rapaziada Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Mete o dedo no like Aí Se inscreva Ah, última coisa Que eu vou falar aqui Pra vocês, tá Não façam consórcio Façam financiamento Se você tem um dinheirinho Guardado Um dinheirinho legal Você dê de entrada Faça o financiamento E divide em poucas parcelas, tá Não caia nesse golpe De tá fazendo consórcio, tá Falo isso por experiência própria CB500X Fiz o consórcio Minha primeira parcela Foi R$ 612 Eu paguei a primeira e a segunda De lá pra cá A minha parcela Agora tá em R$ 850 No tempo lá que eu comprei A moto era R$ 31.500 Hoje a moto é quase R$ 50.000 Beleza, rapaziada Não caia nisso Faça financiamento Além de sua moto Chegar em um mês No consórcio São três meses pra chegar Ainda você paga Aquele frete Salgadinho Que na CB500X 2021 Eu paguei R$ 2.500 Com certeza Hoje Nessa CB500 Nova 2023 Você vai pagar R$ 5.000 Conto Viu Beleza, rapaziada Não caia nesse golpe Faça financiamento Pelo amor de Deus Tenha amor a seu dinheiro Beleza Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Mete o dedo aí no like Tá, rapaziada Falou, falou, falou R$ 5.000 R$ 5.000 R$ 5.000